É pura emoção assistir ao Bloco do Urubu, mais uma vez animando o folião com o melhor carnaval da serra. Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro, realiza um dos melhores carnavais do interior do estado do Rio de Janeiro e certamente o melhor carnaval da serra. Carnaval 2017 é com o Bloco do Urubu em Santa Maria Madalena, terra da nossa gloriosa Terce Gonçalves. Uma terra encantadora pelas suas belezas naturais, uma terra que se faz encantar pelo seu povo ou pelo trabalhador, que aqui se faz representar através da nação rubro-negra madalenense, que juntamente com os visitantes vem abrir antares de bloco que é marca registrada da alegria e da emoção no carnaval em Santa Maria Madalena. Este domingo 26 de fevereiro não é um dia qualquer. É o dia em que o carnaval em Santa Maria Madalena conta com alegria, com emoção, com empolgação do torcedor famiguista, com o folião da nação rubro-negra, que vem à rua a brilhantar, fazer essa maravilhosa festa para todos que aqui se encontram, desfrutando do melhor carnaval da serra. Carnaval é em Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro, onde temos o terceiro melhor clima do Brasil e este carnaval que faz o folião cair na festa sambando na nossa sapucaí madalenense. Sejam bem-vindos sempre com o grito, sou o Megão, porque o Megão representa a verdadeira nação do futebol neste país em que a bola é apenas um detalhe desta grande paixão nacional. Obrigado.